Chigiguiguiai Começando naquele pique Podcast 010 Valeu Vai segurando aí podcast mais torto do planeta terra Eu mesmo Rogério duqueiro gostosão pra caralho Sedutor sensual Vamo que vamo Naquele pique Hackeiあの meu Twitter Valeu rapaz, AED eu lancei Hackei ano meu Twitter Não tem caô mano, raquear o Twitter Eu lancei o Instagram Me segue lá, filha da puta Arroba de Rogério no queiro Piroca de pescoço de ganso Com toxicólogo pra esquerda Valeu naquele pique Cabeça igual um cogumelo africano queimado Saco murchou pra caralho Naquele pique Caidão pra baixo pro lado esquerdo Cheio de pentelho, filha da puta 2 quilos de bola, 3 quilos de cabeça 5 quilos de linguiça, por dentro do teu ano Sua filha da puta Aquele pique rapazadinha Então valeu, vamos dar início aí, bagulho doido Vamos começar então a abertura Naquele pique Logo após o corocome, antes de começar Quero agradecer meu mano Budipoque Valeu naquele pique, mano WC aí No beat, brabo Mano Felp 22 E vamos que vamos naquele pique Começar assim Astro do Youtube, eu não tinha o Sheik Eu não sabe Sheik É nós que sabe trabalhar E o que sabe de Rogério no queiro Permaneja no podcast 010 É o rap, é o funk E... Ela joga pro bonde bolado Pro Didi Rogerinho que é safado Ela quer ver meu saco mochão pra caralho Eu vou massa bola de mercado Ela se apaixonou pelos cria Meu garoto envergado pro lado Ela chama o Didi Rogerinho De linguiça de feijão peimado Elas raquearam meu e-mail E depois raquearam meu site www.multipoque Hoje eu vai tirar tua virgindade Ela diz que se amarra nos cria Me pergunta se eu tenho uma seda Se tu nunca viu, tu já ouviu falar Isso é o bandido torto com a esquerda Você tá ligado que o bagulho é doido Nós misturamos rap com funk Eu fiz isso aqui de improviso Porque eu vi lá da batalha no tank E elas tão envolvidas nos... Então faz barulho nessa porra aí Só quem gosta de putaria São biguinha Tá começando o freio da puta A estro do Youtube é um bandido jeito Já não sabe chefe É nós que sabe trabalhar É o filha da puta E o pior que eles sabem disso É nós que permanece É nós que dominamos nós É nós que você tá na piroca Torta pra esquerda Nunca mais tu anda pra direita Filha da puta Aquele biguinha Só aquecendo Vamos começar o jeito certo então Paulo, cu da xereca cabeludão Eu não quero beber que é o foco delas Eu não quero beber que é o foco delas Joga a xereca Joga a xereca Bota de quarto e puxa o cabelo dela Pro Rogerinho ela vê de perna aberta Pro Rogerinho ela vê de perna aberta Joga a xereca Joga a xereca O queroviro lago tá cheio de perna aberta Joga a xereca O queroviro lago tá cheio de perna aberta Só na buceta, só na buceta Rogério do Queiro, que tá tortão pra esquerda Só na buceta, só na buceta Fica a vontade com a tropa dos faixa preta Só na buceta, só na buceta Rogério do Queiro, que tá tortão pra esquerda Só na buceta, só na buceta Rogério do Queiro, que tá tortão pra esquerda Joga só a xereca, joga só a xereca O que não virou lago, cachê de perereca Joga só a xereca, joga só a xereca O que não virou lago, cachê de perereca Joga só a xereca, joga só a xereca, joga só a xereca Joga só a xereca, joga só a xereca, joga só a xereca Joga só a xereca, joga só a xereca, joga só a xereca Ela tá maravilhada no meu pau, doesn't stop Tá silencilado no meu pau, dass die who knows ganzannus, это gostoso Não fala não, tá que ele pica na minha sacada, tá gostoso Então flexiona Flexiona já é cagarô, tá na pira, cala o teu baritão Flexiona já é cagarô, tá na pira, cala o teu baritão Flexiona já é cagarô, tá na pira, cala o teu baritão As tu viu, tu e o meu cantinho chega, é nós que sabe trabalhar o que é da puta E o pior que eles sabem é disso, é nós que permanece, é nós que cuidamos Bom dia, tudo bem com você, como vai? Hoje eu quero te ver, volta mais tarde Vou ficar esperando, não demora, quando eu tô aguentando A madrugada é minha companhia, é eu e ela e minha novinha É cachorra de muita putaria, a noite toda é parede A madrugada é minha companhia, é eu e ela e minha novinha É cachorra de muita putaria Hoje acordei com a vontade tão grande de vença, botando, botando em você Já acordei com a vontade tão grande, botando Eu sou, eu sou viciado em sexo Não pode fazer assim, eu sou viciado em sexo Não pode, mexe, soca, fode, fode, mexe, soca, fode, fode, mexe, soca Tô botando, tô botando, tô botando, fio da puta Mexe, soca, fode, fode, mexe, soca, fode, 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 bota essa pera em mim Ela joga a rapida com força, como da fia de pau no lego Ela joga a rapida com força, como da fia de pau no lego Sou caribau, 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 mais vento da puta no cede, soca não Sou caribau, sou caribau, caribau, mais vento da puta no cede, soca não Sou caribau, caribau, mais vento da puta no cede, soca não Sou caribau, sou caribau, mais vento da puta no cede, soca não Hoje ele tá sombocando, não fique na two capia Esse é o 0010, pra você ver sua caucinha Você pá Mitsub rappando em graça A sua sombra é groundbreaking Joga na Pinha, joga na Pinha Joga na Pinha, joga na Pinha Joga na Pinha Joga na Pinha, joga na Pinha Vai Philhar na Pinha Toga na Pinhas Toma no dinheiro Joga xerreca na pica dos criató, joga no frio Passajon, 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 passajon para xerreca Passajon, 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 bora xerreca Qual a f Spreada pode ser hora mulher de arrastar o bucetou na minha piroca queimada Finalidade era off Finalidade era off Finalidade era of, finalidade era of, finalidade era of, finalidade era of Fica em casa, mas o baile do Queiroz é o bicho E eu vetei só pra ver a safada fazendo Cubuzê, 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 cubuzê Tão a onda, na quadra, é uma onda Flu old goublou, novo padrón Pudê pelo oi, novo padrón Flu old goublou, novo padrón ��opil E rogeri, seu piguinho Arrasta filha da puta Vejo o DJ Rogeri, vejo o DJ Rogeri, vejo o DJ Claudinho, seu puto, tá até pecando Não rala, não rala a buceta Agora filha da puta, se solta, moleque Se envolve, se envolve, cara Seu big Fala naquele big Manigão, seu puto, deixa eu adotar E Guilherme, aquele pequeno que vai mudar E o teu bug Escrcaseitado, não, ei, não... Escrcaseitado, não Seğlu sungеру são an ком Pega body, ou seja, ó Durante, se envolve, cara E o seu lu armour Viva vidaミ As porcaria que a vinteira, tá querendo gachada As porcaria que a vinteira, tá querendo gachada Tu é feia de rapa, porcaria cair 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 Ele não vai vir atuar Fazendo Medellín, tamo junto Salve-se uma porra, papá, mamá É Diego, é Batista Aitina, joga assim, palma 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 Rack do pare, fogueiro, putaria surreal Rack do pare, putaria surreal Não tem treta, meu amor, vão foder no bambuzão Não tem treta, meu amor, vão foder no bambuzão DJ Rogério tocando, putaria surreal DJ Rogério tocando, putaria Não tem treta, meu amor, vão foder no bambuzão Não tem treta, meu amor, vão foder no bambuzão Não tem treta, meu amor, vão foder no bambuzão Relangue, seu puto, vão foder no bambuzão Não havia fogueta, não havia essa peca, joga essa xereca E dia que valeu, você vê por dia, Rogerinho se acabeça Então vem preparando, confoca as amigas, na geral caixa de base Rogerinho, comandando a putaria, sacanagem Cabelinho, comandando a putaria, sacanagem Joga essa xereca, joga essa peca Joga essa xereca, joga essa xereca, moleque Joga essa xereca, cabelinho, seu puto, fodeu, caralho Joga essa xereca, joga essa xereca Joga essa xereca, joga essa xereca, joga essa xereca Astro do Youtube, o levantinho cheio Já não sabe, chefe, é nóis que sabe trabalhar, o filho da puta E o pior é que eles sabem disso, é nóis que permanece Tô batendo no microfone, velho, fodeu, fodeu Bata duro, bata duro pra caralho Tô voltando pra esquerda, moleque Se envolve, se envolve, galera Nunca mais tu vai andar pra direita Ela joga a rapida com força, como da fia de pau no letrinho NÃO CALIBAU, SOO CARBAL Sou CALIBAU, moleque Vou arrebentar teu cê com tua filha da puta Quando ela fica nessa tampa, fica toda se querendo Vem cofando a teba postada tchau chapa 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 Vamo que vamo, ó Fica na tua parte, tá pensando no abuso Zé fi pelo trem bala, veteiros comem queijo Elas tão metendo droga, elas querem pega e esprega Tô lindo, tem calvinha, mexe, pica na minha cereca Vem te vendo, pega e esprega Pica na minha cereca, é pica na cereca Vem novinha, vem novinha, cabelo que pega e esprega Vai, pica na cereca, mexe, pica na minha cereca É Gideão naquele pique Pica na minha cereca Poupa, só pra chocadinha Poupa, só pra chocadinha DJR do MD Poupa, só pra chocadinha Essa é hora de soltar a putaria pras filha da putinha Oi Hoje o mundo é outro e os menores já tão putão É, e as menina rebolando até o show O Rogerinho é brabo e tá pronto pra soltar O que geral já tá querendo? Vem se cajar, seu puto O que geral já tá querendo? Tamo junto, viagem Solta, solta a putaria nessa porra É o Rogério do Queiroz nessa porra Falta a putaria nessa porra É o manjeguinho do queiroou nessa porra O queiro tá lá hacer pra gente fazer Como que vamos? Não sei o queiani Tá empolgado aqui do lado, tá dançando pra caralho, velho Faltou o swing O mundo é ódio, o menor já tomou E a mina rebolou Esse é o momento, esse é o momento Para atrás dela, para atrás dela Para atrás dela Puxa o cabelo dela com força Tá na posição do canguru perneta Solta pão, solta pão, filha da puta Sexo agressivo, soco na costela, bico, bandão Toma que vai, mano Toma sequência de tapa na cara Toma sequência de tapa na bunda Senta na, senta na, senta na, senta na Senta na, senta na, senta na, senta na pica Vai fácil no teste se for pra mover MC Marlon Iranha 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 Toma 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 de bola, 10kg de beça mané, o leia do teu ano e sua filha da puta, toma que toma, 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 É Rafinha Souza, é Mano Fio, Mano Fio da Puta É Rian, é Mano Todinho e Mercadinho É Bronaldo Gelli, é o Trapa do Queiro Presente É Diogo É o Tidinho que tá mandando É o Tidinho que tá mandando Pode vir sem dinheiro, mas traz uma piranha Brota e convoca as puta Às tarde tem ferro hoje Vai rolar a suruba, mulher, não tem jeito Só uma surupinha de leve, surupinha de leve com essas filha da puta Tá fizendo é prática, cê tá fio, droga de leve com essa filha da puta Vira o tempo tá empurrando, tá fio ballena Essa aqui ó... Tá o bonecão do poste dançando vinha lá ẫn Joram andando results De treta em treta Comendo bucceta De treta em treta, estourando buceta De treta já sou feio De treta, romendo buceta De treta em filozine Estourando buceta E aí Marcelinho Nunca mais esquece que a cabeça é tangerina Pra ser eu me apresento, sou biru aleijado Do saco no chão, igual sacola de recorrer Num asfalto na favela, essa aqui tá o calor Havaiano tá lançando igual o gerinho do queiro O gerinho, piroca de linguiça de feijão queimado Tortão que vem envergado Ultre-9-5-2-7-1 Cabeça de caramelo, tortão pra esquerda Naquele pico da nave.com de .be Tortão pra esquerda, tortão pra esquerda Três quilos de bola, três quilos de cabeça Montão pra esquerda Electro-2-8-5-9-8-5-5-5-5-5。 Montão pra esquerda, dois Não importa se ele for meio do peito Não importa se ele for meio do peito Não importa se ele for meio do peito Só quero gerar um cantão Cortão pra esquerda Cortão pra esquerda Vem embora Vem no chute A novinha que pro... Estou jogando o rabo Vem jogando, vem jogando, filho da puta Vem jogando o rabo Pau toma 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 Tom E PJ TVT, E T10, E General E Gabi E PJ TVT, E T10, E General E Gabi E PJ TVT, 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 E General E Gabi É por isso que só É por isso que só A novinha do ferozane na onda do fode A novinha do ferozane na onda do fode A novinha do ferozane na onda do ferozane na onda do ferozane Máquina é de sexo, eu dano igual em pal A chatDuba Rives Quero ver quem tá ligado nem Pare a novinha do ferozane Tô caribão, 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 caribão Mais venda puta puta, você deve sabe Tô caribão, tô caribão, mais venda puta Arrependo tua bunda Tô caribão, 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 mais venda puta Fica na posição, filha da puta Só botar tão toando De Preis tem, por favor, o Rogerinho E ele é meu DJ Você vai tentar na briga Chegou a sua vida Então, você tá pronta? Minha, pode sentar Marangama É mano da Vinicius, Vinicius de Ninho Trans igual cê dança, transa trans igual cê dança Trans igual cê dança, trans igual cê dança Trans igual cê dança, trans igual cê dança Trans igual cê dança, trans igual cê dança Ei Pedrinho seu puto Trans igual cê dança, trans igual cê dança Trans igual cê dança, transa trans igual cê dança Pula na piroca, enxacoalha, jota pirão Trans igual cê dança, transa trans igual cê dança Por em cima do Rogerim, da palha com a capiranha Por em cima do Pedrinho e chacoalha É Fabrício de mim Joga a buceta pro alto pra dia, tá no jeito que você pede Pada concentrada no brenho da perigate Virou pra pra concentrada no brenho da perigate Virou pra pra concentrada no brenho da perigate Só na buceta, só na buceta, Rogério do Queiro Que tá todo em trás Só na buceta, só na buceta, Rogério do Queiro Que tá todo em trás Pelo Gimila E Renan da Penha, o N6R, tamo junto Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado Não encosta no meu baseado Tô na minha onda, então não liga pro que eu falo Só não encosta no meu baseado Gosto de fazer fumaça e não tenho vergonha Dá um gritinho aí, quem gosta de fuma é maconha Venenosa, erva venenosa, erva venenosa, erva venenosa Eu sou chato e tiro onda Quem não gostou pode ser da puta Eu sou Ronaldo Medeiro Não encosta no meu baseado 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 Pode me tirar tudo que eu tenho Pode falar tudo que eu faço Mas eu só te faço um pedido Não encosta no meu baseado 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 Dois dá-lhe verão Tô na linha, vou sentar na VIVA Tô na rima, jenta na piroca Tô senta na piroca Senta na piroca Sentira, sentira Rodrigo Machado e Hermano Cairo Tentententa Tententa Entender Sola do Dpn Ejadure Cajajaj E Rafael Na onderpin T Huh n Bein Sentira-p Huh n Bein Senta, senta, filha da puta E a Amanda Sanches, que estudo Senta na linguiça E a tu Senta, 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 sent É o DJ Lafondo, MD, barriga de lombriga Velha gorda, naquele pique Pega a visão na nossa Ela veio de vestido, mas tá doida pra descer Ela veio de vestido, mas tá doida pra descer Desce que o Lafão quer vir, deixa a tchaca aparecer Desce que o Lafão quer vir, deixa a tchaca aparecer Pro DJ Roserinho, pro DJ Roserinho Pro DJ Roserinho, rasta a pé pegando o chão Pro DJ Roserinho, pro DJ Roserinho No chão, filha da puta Pro DJ Roserinho, rasta a pé pegando o chão Rala, 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 tete, 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 t calada tantana pipanafilo o entanto é que tem que ter o que tanto ao pico us example o a Já não sabe, é nós que sabe trabalhar, que é na fuga O pior que a gente sabe é que isso, é nós que irmãs, elas que dominam a nós Só não dá a buceta, só não dá a buceta Esse é o DJ lá vão, que tá tão tão pra esquerda Só não dá a buceta, só não dá a buceta Só não dá a buceta, só não dá a buceta É o DJ lindão, Diego Gomes Você tá, tá, só não dá a buceta Evite o vibe, o seu plus vão, que tá tão tão pra esquerda É o DJ que é buceta, é nem do DJ É o DJ que é pele É o DJ que é pele Deixa a manção, puta, é bavira Quer ver, deixa a... É que no G Chega domingão, dia de claxo Cláxico, clássico Dia de clássico Naquele pique Flamengo Só quer amengão Vai cantar isso aqui, ó Mede seu, mede seu filho da puta Hoje é domingo, bota tudo dentro Mede seu, mede seu filho da puta Hoje é domingo, bota tudo dentro Eu vou dar minha xereca Vendo o jogo do Flamengo Vou dar pro Rogerinho do Queiro Vendo o jogo do Flamengo A fugaidão de baseado É toda a base do Flamengo Tamo junto com o rapaziadinho aí Amidaxa Eu vou dar minha xereca Vendo o jogo do Flamengo Vendo o rogerinho do Quero Vendo o jogo do Flamengo Vendo o rogerinho do Quero Vendo o rogerinho do Quero Vendo o rogerinho do Quero Vendo o Flamengo 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 Pesca fota é cê Rapaz do dinheiro da um quilo Rapaz do dinheiro da mulher Rapaz do dinheiro da mulher Rapaz do dinheiro da fota É Jojo Todinho É Júri Martins É Jem Pereira, é Jorginho Aí, dá-me ajuda naquele bicho Mete seu filho da puta Hoje é domingo, bota tudo dentro Mete seu filho da puta Hoje é domingo, bota tudo dentro O Rogério O Rogério O Rogério O Rogério O Rogério Hoje ele quer transar Então vem Vem amor Com a xereca pronta pra dar Bem xereca Bem xereca Vem xereca Vem xereca Bate com ele no chão Vem xereca 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 O barco sendo vigiado E morreu denorado com jeito de sapato Faz três dias que nós tô nem sonhando Só lembrando da sua filha sentando O que ela fala é que a senhora sabe Que já canta com um pouquinho de maldade Pra gente fritar, pra gente fritar Dona Maria, ontem eu transei com a sua filha Ela é formada em portaria Essa menina tá repulando bem Dona Maria, ontem eu transei com a sua filha Ela é formada em portaria Essa menina tá repulando bem Mas desse jeito igual ela não tem Mas desse jeito igual ela não tem Mas desse jeito igual ela não tem Eu vou mandar só mais um lançamento Que se eu fiz para a novinha, tá negado não? É agora, é agora, vai! Senta, 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 senta Na cabeça de morango, filho da puta Tenta, senta, 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 senta no cabeça Sentant, senta, senta complexinha Pra mulher do body fuck E a Raquel E a Larissa E a Kerlani Vai com ódio na cabeça E a Gabi Lima Vai com força na cabeça KBKB, KBKB, KBKB Devagar na cabeça KBKB, KBKB, KBKB Pra mulher do body fuck Sentar na cabeça 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 Eu vou mandar só mais um lançamento Que esse eu fiz para a novinha Tá ligado não? Tá ligado não? Mulher Senta na Senta na Senta Senta na cabeça Essa é a hora de travar Cavucada Tudo no teu cu Tua filha da puta Na vinhete em Niterói Com todo o respeito A hora vai chegar Na vinhete em São Gonçalo Eu não era Tua hora vai chegar É Maísson A Baeri tá tocando E ela faz a posição O Jairinho tá tocando E ela faz a posição Ela faz a posição Filha da puta Tua cata Tua cata Tua cata Tua cata Tua cata E a Mauri Ulu E a Carol Vicentini E a Thaís Ferreira E a Benta Viana Thaís Costa Thaís Frente Thaís Frente Piccadipo a tramon no chão 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 Aí nesse pique E o cabelinho, pega a visão Só que tem que tacar isso aqui de novo, viado Não tem jeito Eu não quero beber Que é o foco delas Eu não quero beber Que é o foco delas Joga xereca Bota de lado E bucha o cabelo dela Pro Rogerinho Ela vem de perna aberta Pro Rogerinho Joga essa xereca Joga essa xereca O querovero lago tá cheio de perereca Joga essa xereca O querovero lago tá cheio de perereca Joga essa xereca O querovero lago tá cheio de perereca Joga essa xereca O querovero lago tá cheio de perereca Só na buceta, só na buceta, Rogério do Queiro, que tá tortão pra esquerda Só na buceta, só na buceta, fica a vontade com a tropa dos faixa preta Só na buceta, só na buceta, Rogério do Queiro, que tá tortão pra esquerda Só na buceta, só na buceta, Rogério do Queiro, que tá tortão pra esquerda Joga essa xereca, joga essa xereca Eu quero ver o lago tá cheio de perereca Joga essa xereca, joga essa xereca Eu quero ver o lago tá cheio de perereca Joga essa xereca, joga essa xereca Eu não sei o que eu não sei, eu não sei se eu não sei trabalhar, o filho da polícia Eu não sei o que eu não sei se eu não tenho a neve, eu não sei o meu não Joga essa xereca, joga essa xereca, joga essa xereca Jagaента ai man, ta ligado ó, qual que ta tomo? Sugando ao meu malandro Fala voces Gabi Marinha, pau na sua bundinha H Fila da P empir E o Luiz Paulo comi você no Rio de Janeiro ate São Paulo Fila da puta E a Steph comi você e Dilma Rousseff 빵 Ele é o garçom, meu pau na tua mão Esse é a mim do posto, meu pau no teu brilhão E a Mirela, atolei minha piroca na tua garra E a Sara, comigo você não vou te mentir a porrada Calma aí, calma aí Calma aí, viado Caralho, eu era uma filha da puta Caralho, calma aí, calma aí E a Sapacete, seu curo, meu cacete E a VN de Bogu, meu pau no seu cu Ai, caralho E a Renata Comi você em cima do pé de goiaba Filha da puta E a Maia Nascimento Botei só um pouquinho, tu falou, porra, enfia lá dentro E a Letícia Carvalho Tu senta na minha piroca, cabeça igual um ar Valeu rapaziadinha aí, ó Que escutou aí, meu sacão aí Mas vamos que vamos, valeu rapaziadinha, até a próxima Tamo junto, vocês são foda E vamos que vamos 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 Tchau 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 Tchau